Fala pessoal que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, Sam por aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como é que faz a instalação no modo autônomo, essa câmera aqui, ou seja, no modo AP, tá bom? Que é a conexão que não precisa de internet, tá certo? É a conexão do telefone direto na rede da câmera, aí você consegue acessar ela sem ter um roteador, tá bom? Para que serve essa conexão? Para as pessoas que não tem internet, não tem um roteador e quer acessar a câmera, então ela pode acessar essa câmera através do seu celular diretamente conectado à rede da câmera, para ver as imagens, para ver o que está no cartão de memória, sem tirar o cartão de memória para colocar no computador, por exemplo, no celular para ver as imagens, tá bom? Então eu sempre falo e tem gente que deixa nos comentários, ah para que serve se não tem internet, para que serve? Serve justamente para você acessar a câmera caso você esteja em um sítio que não tem internet ou se você tem internet na sua casa, mas você de repente deu algum problema de queda de energia ou deu problema na sua rede, você fica sem internet, você quer acessar a câmera e não pode, você pode pegar um outro celular sem seu, até mesmo o seu, né? Mas se você não quiser perder a conexão, não quiser resetar a câmera, você pega um outro celular e baixa o aplicativo e faz a conexão AP para você monitorar a câmera enquanto você está sem a internet, tá bom? Lembrando que nesse modo você não consegue acessar a câmera remotamente, tá? Você só consegue acessar estando perto da câmera, essa é uma dúvida que muita gente tem. E também lembrando que você pode sair do modo AP e mudar para o modo de rede automaticamente direto no aplicativo e eu vou te falar sobre isso, tá bom? Então se você já é inscrito no canal, te agradeço, se você não é, se inscreve, deixa um like que nos ajuda muito, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos vídeos que são postados toda semana e se você puder compartilhar esse vídeo com alguém para nos ajudar, eu também vou te agradecer. Então essa é uma câmera dome, essa aqui é um modelo Genai, é uma câmera que usa o aplicativo IC, ela é uma câmera de 2 megapixels, uma resolução 1080p, né? Tem infravermelho, é uma câmera que grava com cartão de memória, pode bater, fazer foto na tela do celular ou filmar na tela do celular, tá bom? Mas eu tenho, já tenho a configuração dessa câmera, vídeo falando sobre configurações, eu vou deixar para ti no card final para você estar assistindo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, você está com a câmera aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, claro, é ligar ela na rede, vou colocar aqui na tomada. Reiniciado o sistema, aguarde um momento, está conectando. Pronto, ela fez o processo de reiniciização, você esperou, tudo certo, e aí a gente vai fazer a instalação no modo AP, tá bom? Já tem vídeo também ensinando sobre a instalação dela no modo normal, eu vou deixar também no card final, caso você queira assistir. Então aqui, ó, eu abri o aplicativo e o C, e a tela, essa aqui é a tela inicial, não tem nenhuma câmera ainda nele, eu vou apertar no sinal de mais, e aqui eu tenho as opções de instalação, tá bom? Aqui seria a instalação normal, né? Na rede, mas aí eu vou aonde? Eu vou em outras formas de configurar o dispositivo. E aqui eu tenho o modo AP, configuração de modo AP. Quando eu clico aqui, ó, ele vai procurar a rede, aí você vê que ele deu falha, tá vendo? Você tenta de novo, ó, não encontrou nenhum. Ele vai falar para você ir lá para os dados, a rede disponíveis. Você vai ver que a câmera não está aparecendo aqui, ó, ela não está liberando o sinal, tá? A gente vai voltar, vai voltar novamente, vai apertar aqui. Ó, se você for na primeira opção, ele vai te falar, ó, se o dispositivo não estiver no modo AP, pressione o botão reset três vezes seguida para entrar no modo AP. Ou seja, você não encontrou lá, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o botão de reset, que fica bem aqui atrás. Eu vou pegar uma caneta aqui, por exemplo. Eu vou apertar três vezes seguida no botão reset. Entrar a conexão direta. Pessoal, ele deu a mensagem para entrar na conexão direta. Então agora eu volto aqui, ó, e eu vou aqui no botão modo AP. Ele vai dar essa mensagem sempre que dá falha. Eu repito o processo, né? Coloco OK. Ele vai mandar ele lá para a rede disponível. E aqui, eu acho aqui, ó, rebote, que é o número da câmera, né? É o ID da câmera, a rede da câmera. Eu vou conectar nela. Ela vai dar uma mensagem que está conectada sem internet. É natural. Porque a câmera não está no roteador, então não está sem internet, tá bom? Eu deixo ela conectada a si mesmo com essa mensagem e eu volto para o aplicativo. Ele vai sempre pedir para colocar uma senha. Então, como eu já tenho a senha da câmera, eu digito a senha da câmera. Vamos ver se é essa que eu criei, quando eu formatei a câmera. Você digita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, que é... Aí você vê se consegue, tá bom? Aqui ele vai pedir a senha do dispositivo, que é quando eu baixei o aplicativo, ele sempre pede uma senha. Eu vou colocar aqui a minha senha. Vou confirmar. E aí a câmera está instalada, tá bom? Então, só vou passar aqui. Lembrando que tem algumas câmeras que quando você liga na tomada, ou quando você reseta ela, ela já tem, ela já aparece o modo de rede lá. Se você ligar a câmera, vai no dados disponíveis, apareceu o ID dela, a rede dela, você não precisa apertar o reset. Você vai lá e conecta a câmera direto na rede dela, o celular direto na rede da câmera e já vai fazer a conexão a P, tá bom? Essa aqui ela não aparece, quando você desliga a tomada e liga, quando você reseta, ela não aparece. Então, por isso você tem que ir lá apertar três vezes para ela poder entrar no modo de conexão a P. Então, olha só, como é que eu vou saber que ela está no modo de conexão a P, autônomo? Primeiro que aqui na tela aparece, ela está conectada no Robots 62, que é a rede da câmera. E também, para me saber, eu posso apertar aqui em configurações, e eu venho aqui em configurações de rede, eu posso ver que ela está no modo a P, ela me diz aqui que a conexão dela é a P. Eu tenho aqui o modo de roteamento. Se eu quiser, se eu quiser mudar para o modo de roteamento, eu venho aqui e coloco ela no modo de roteamento. Ela vai, automaticamente, vai passar para o modo de rede, para o roteador, tá certo? Mesma coisa, se eu estiver no modo de roteamento de rede, eu posso mudar para o modo a P, tá? Só que, por exemplo, se você está com ela no modo de rede e faltar energia, você não vai conseguir acessar a câmera. Então, você não vai poder mudar para o modo a P, porque você não vai ter acesso à câmera, certo? Então, nesse caso, eu não tenho como acessar, eu vou lá na câmera, eu tiro da tomada, coloco novamente, e aí eu faço, eu aperto três vezes o botãozinho lá, e aí ela vai me dizer que eu posso conectar ela no modo a P. Isso funciona para todas as câmeras? É igual para todas as câmeras? Não. Pode ser que no outro aplicativo seja diferente, tá bom? Esse aqui é para o aplicativo IC, para a câmera Dome. Então, se você pegar uma câmera que for aplicativo diferente e você for tentar fazer essa conexão, pode ser que ela já apareça a rede lá na rede disponível, sem você fazer esse processo, tá bom? E sabe o que é interessante dessa câmera aqui? Então, eu vou te mostrar, né? Vou te mostrar aqui que eu posso... A câmera está aqui, ó. Tá vendo? Está normal, ela está no modo a P. Está normal aqui. Eu tenho aqui todas as funções da câmera, tá? Posso bater foto, posso bater foto, posso filmar, tá? Eu posso ver reprodução no cartão de memória, mas ela está sem o cartão, essa câmera, tá bom? Então, eu posso voltar aqui e ver as configurações dela. Então, se eu sair da câmera lá ao vivo e vir aqui no eu, eu posso ver algumas configurações. É claro que ela perde algumas configurações, tá? Ela perde algumas ferramentas, ela não te libera no modo a P. Então, se eu for aqui em álbum, eu posso ver os vídeos, eu posso ver as imagens, tá vendo? Então, eu posso ter acesso a algumas coisas. Se eu for aqui em configuração, eu tenho alguns dispositivos, eu não vou ter todos como no modo de rede, mas eu tenho. Por exemplo, aqui eu não tenho a função de proteção inteligente como eu tenho no modo de rede. Por quê? Porque como não tem internet, não vai fazer sentido, tá? Mas eu posso compartilhar ela também. Ah, não, ela está no modo a P, não tem compartilhamento, tá bom? Então, o modo a P, como eu falei no começo, é para caso que você não tenha internet, tá bom, pessoal? Agora, olha o que é interessante. Tinha essa câmera instalada no outro celular, que é esse aqui, tá? E aí, eu mudei ela para o modo de rede. Ela estava instalada aqui no modo de rede, eu mudei ela para o modo AP. Agora, se eu mudar essa câmera aqui para o modo de rede, olha o que vai acontecer. Eu estou aqui no modo de AP, eu vou mudar ela para o modo de rede. Já está aqui, ó, a minha internet salva, a minha senha. Lembrando que ela não instala no modo, ela não configura o 5G, então eu escolhi o 2G, né? E eu vou apertar salvar. Eu vou pedir para ele fazer a alteração do modo AP para o modo de rede. Aguarde um momento, está conectando. Eu vou logo, eu vim para cá, eu vou, eu vou, eu vou acessar aqui o 2G, senão de entrar no 5G não ia conectar, tá? Vou acessar o 2G aqui logo, tá? Eu vim, eu apertei na mensagem que ele estava falando para mim vir para rede disponível. Ó, já sumiu a rede da câmera. Ela já mudou, já não aparece mais para configurar. E aqui eu já estou no modo de rede, ó. Automaticamente ele já fecho para o modo de rede. Se eu vier bem aqui, ó. Cadê? Rede. Deixa eu atualizar aqui. Então, olha só. Você vê que você pode, estando no modo AP, você pode voltar para o modo de rede normal aqui na configurações. E sabe o que é interessante? Se você tiver um outro aparelho conectado nela no modo de rede, no modo de rede, quando você troca para o modo AP, ele também vai junto. E quando você muda ele para o modo de rede, ele também vai junto. O que acontece? Você vai ter dois aparelhos conectados na mesma câmera, sem compartilhamento, conectado mesmo, entendeu? Por quê? Porque eu já tinha esse aparelho aqui conectado nela, no modo de rede. E aí, o que eu fiz? Eu mudei ela para o modo AP para fazer a instalação nesse aparelho, tá certo? E aí, quando eu fiz o modo AP nesse aparelho, esse aqui também foi junto. Quando eu mudei esse aqui do modo de AP para o modo de rede, o outro aparelho também foi junto. Agora eu tenho dois aparelhos conectados na câmera, sem compartilhar. Porque se você for querer instalar ele um por um no modo de rede, você não consegue. Só consegue um de cada vez. Você pode compartilhar. Mas quando você tem um instalado no modo de rede e instala o outro no modo AP, você vai ter dois aparelhos conectados sem compartilhamento, tá certo? Porque às vezes o compartilhamento ele dura só 24 horas e ele apaga. Você tem que fazer novamente. Nesse caso, você vai ter ele instalado para sempre, só se você quiser apagar, tá certo? Então, você viu que é bem simples de fazer a conexão AP e bem simples de mudar de AP para modo de rede. Ou vice-versa, de modo de rede para modo AP, tá bom, pessoal? Então, é só. O vídeo de hoje era para falar sobre essa configuração. E se você gostou do vídeo, mais uma vez, deixa o seu like aí para nos ajudar. E até a próxima. Fique com Deus.